E aí Deixa lá ver... Olha os gajos ali da TV! Olha os gajos ali da TV! Tá ali, mas é de gajos meu. Será que eu consigo disparar daqui? Eu estou com a silenciada também. Olha os gajos a te esperar. Estou a te esperar para ali meu, de bazuca meu. De onde meu? Vá lá se conseguem ver onde é que vieram os tiros? É, sem a mira conseguimos ver muito. Eu não consigo ver nada daqui. Ah, comentaram com o gajos, olha, mataram o gajos. Então são esses gajos que estão-nos a matar. Mas onde é que vieram os tiros? Veja não, quando o Bruno... Mas quando o Bruno morreu eu não ouvi nenhuma explosão meu. Mas eu estou a mandar... Olha carros! Vamos passar lá em cima na estrada. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos à torre. Já estão aí para a tua frente ao raiz. Já estão aí para a tua frente ao raiz. O gajolinho, sim. Não tens tiro para ele. Ele, tu não deitas aquilo lá abaixo. Nem o pneu? Nem o pneu. Não? Não. Com certeza? Aqui um gajo debaixo da torre. Ok, então vamos matá-lo. Dois gajos, dois gajos. Morri. Fui atropelado. Pois, atropelou-me bem também. Mas tem dois gajos debaixo da torre. Eu ia disparar para o gajo da torre e ele atropelou. Quem é que se mora para a gente fazer isso? Vem lá, o que é isso? O que é que se passa aí? Tu aqui não consegues ver as... Um já está morto. Onde é aí, Bruno? Porque eu spawno onde tu tiveres. Já estou. Ok. Estou a pé de ti. Estás a pé de mim? Eu fiz, spawno em ti. Mas não estás aqui? Quem é que andava a disparar essas coisas? Está aí uma carrinha branca. Estás a pé de uma carrinha branca? Estou. Estou a ir para aí. Onde é que é? Vou bombardear aqui perto de mim. Não tem nada a carrinha? Tem, mas tem o de... Um chequele. Espera. E aqui embaixo tem esta caçalhota, não tem nada? Não faço a mínima. Olha, o outro já está morto. Foda-se. Caralho, vou matar todos. Tem aqui uma mira ao chat, se quiseres. Não tenho nada ainda, portanto quero. E tem um laser. Uns goggles. Olha, tem aqui um gajo. Um vendedor. Acho eu. Ou este gajo não é vendedor. Este gajo... É a General Store. Não vale a pena, não é? A General Store, não. Os gajos nem viram, moço. Os gajos vazaram todos. Os gajos vazaram todos. Dois helicópteros destruídos lá em cima. Estou a apanhar o laser point. O que é que é o ar? Ah, o ar que é a mira. Traz também que dá certo jeito. Ah, mas eu não... Ah, não tenho espaço para eu pôr o meu... Mete no colete ou na mochila. Tens mochila cá tu. Já pôs, já pôs. Vamos, bora. Vamos, jeep. Agora. Parece que está-me a tentar atropelar, meu, ainda. Matei dois e os gajos vazaram, meu. Agora para onde... Onde é que eles estão? Não faço ideia. Pois é, conhece isto. Eu por aqui também no meu lado as pernas. Mas acho que eles estão aqui na gun store. Perto do aeroporto. É. Era um bocado mais para cima. Matei dois, matei dois. Que stress, meu. O meu coração estava aos saltos, moço. A sério. Mas morrestes não? Não, não morri. Matei dois, meu. Matei dois, moço. Está aqui os corpos todos deles. Olha aqui o outro. Olha o outro a morrer também. Fia da puta. Anda cá, cabrão. Ah, boa. Isto agora não tem waypoint, não tem nada. Um gajos nunca sabe onde é que está. Foda-se. Fiquei sem... Sem balas quase. Foda-se. Deixado, se vís algum carro a vez. Ok, ok. Um gajo para. Está bem devagar. O que é que está ai? Não. Aqui está um... Está um gajo todo lixado. Estou por baixo. Acho que está ali um gajo no meio do monte. Onde? A nossa frente? Olha que eu estou no meio do monte também, calhar. Não, mas turma apareces com... Apareces com o ponto vermelho. Matei toda a gente, olha para aquilo. Bazaram todos logo. Vai, estou aí para ouvir de vocês. Estou sem balas, meu. Quem é que está ao pé da gunstone? Ponto vermelho. Deixe-se algum da nossa equipa. Olha, Matei um... Matei um... Matei um que sabe a cuidar, mas depois... Está aqui um daqueles carros militares. Com arma em cima. Exatamente, matar-me logo assim. Vocês estão onde, meu? Nós estamos numa cidadezinha. Quem é que se pônei aqui? Eu se pônei aqui numa aldeia. Deve ser na cidade. Estamos todos perto, meu. Vamos para a cidade. Em vez de estarmos aí para lá. Ah, eu quero ir... Eu quero ir lá outra vez, que o gajo está lá, meu. Sim, mas temos que ter rocket lanche... Coisa de rocket, meu. Chá, vamos ao pé agora. Ok. Só que o gajo... Agora o gajo deve ir ficar ao amigo, meu. Não consigo fazer get out. Moço, já matei três. Que bueda contente. Estou em nono lugar. Entrar em todo lado, é isso? Espera, eu vou a cidadezinha aí onde tu estás. Olha, encontrei uma arma. Encontrei uma arma. Pronto. Traz. Uma cativa 6.5. Se tivermos isso... Temos carregadores e tudo. Volta. E metes agora a coisa. A mira, não é? Ah, mas já está. Consigo pôr as duas miras? Só consigo pôr uma de cada vez. Olha, tens aqui... Tens aqui os dois. Eu meto uma em baixo e uma em cima. Cala, está. Tens aqui mais um carregador. Não queres ir com a minha primeira atada? Eu vou... Ah, é o carregador. Eu vou matá-lo. O gajo das duas. Uma. O gajo base daqui. Eu vai lá e ele agora... As armas e eu... Não. Não vejo outro, Bruno. Eu vou... Tem ali um. E tem aqui outro. Então deixa-me apenhar esse. Eu preciso de munições para esta arma. Porque esta arma é bem da ficha, meu. Com o silenciador. É a coisa, meu. É cativa. É cativa. É cativa. É cativa. É cativa, não é? Mas com... Com o silenciador, moço. Fica tipo... Não mexe. Eu também tenho a cativa. Eu tinha... Eu tinha uma silenciada também. Que isso não mexe, meu. Não mexe, meu. Acabei de esperar a malgreda. Aquilo foi um tiro para cada um. Eu gravei. Eu gravei e depois vou pôr esta mão. Ah, e este fica com as duas miras. Muito fixe. Temos de correr aqui as casas todas. Porque isto pode ter material. Ok. Eu vou aqui por baixo. Ei foda-se. Já estou cadastrado. A gente nem sequer está a fazer os objectivos, nem o caralho. Se foda-se a matar pessoas. Vamos ver quem é que está lá. Oh, está ali os corpos todos que eu matei ali em cima da torre. Está ali tudo. Não está lá ninguém agora. É daqui também dava para matar. Estás a subir a colina, não é, Olima? Estou. Não foste, não chegaste a ir à cidade, não? Não. Eu vou lá. E eu queria apanhar um lança-granadas para dar cabo daquilo. Sei que era. Era, era. Não, mas tu só tens lança-granadas, não tens munições. Tens que comprar. Tens que ser ultra rápido a comprar e a distribuir. Ah, não tenho hipótese. Se o gajo está lá apontado. É. Ou está. Eu não estou a vê-lo, meu. O gajo disparou agora. Ah, está ali. Já estou a vê-lo. Está ali. Está por trás da torre, não é? Da torre de controle. Está ali, olha o gajo ali. Deixa eu ver se eu consigo disparar daqui. Estão puxados a encontrar, mas não. Já aqui tem qualquer coisa. Gostei, já vi. Olha, é mais uma cativa. Queres uma destas? Não, prefiro esta aqui. Ok, então vou salvar os cartuchos. Leva aqui se dá jeito. Deixa eu ver aqui. Olha o gajo. Olha o outro aqui se quiseres. Estou sem... Olha, entra num coiso meu. Entra naquele, está aí um... Tem ali outro. Ok, vou já ir. Ô Lima, tem aí um veículo com... Ah, não é o gajo. Esquece. Pois. É certo. Não, pensava que era um tipo que conhece para o Nata, não era? Bem, eu tenho que ir à cidade. Eu tenho que ir à cidade. Olha o gajo, vai lá outra vez. Já foste daquela casa em cima ou está? O gajo já me viu. É, fui. Estás-te a disparar, ó. Ah, estás a revelar. Estás a revelar. Estás a revelar pela montanha abaixo, revela. Olha a parede. Olha, tens aí um gajo em cima de ti. Tens aí um gajo em cima de ti. Tens aí um gajo em cima de ti. Levanta e te mato. Levanta e te mato. Vamos avançar. Ah, estou à frente, estou à frente, estou à frente. Ah, acertei-lhe. Acertei-lhe só... Eu levantei-me e acertei-lhe de ilustres, mas não matei. Estava-lhe com esta pistola. Vamos ali àquela casa ali ao fundo. Fais-te o morcunho de carága? Temos que ir para cá. Ah, não sei o que eu estava a perguntar. Ah, não. Aquela não foi, não. Olha, se eu tivesse só uma coisa para destruir aqueles gajos, mas eu já tinha um ido dela. Ah, é por isso que eu estou a dizer que eu vou à cidade. Vou reencher e vou ficar do outro lado da montanha. Snipe-los, vou matá-los. Eu também tenho que sniper agora, a gente se organizar. Eu quero ir. Eu quero ir. Iiii, estou muito longe, estou cá atrás. Pai, respawn outra vez. é lá temos aqui o... a vaca é gorda ó chá é tal? tem dois carros mas são que os pneus são armadas ui se é que... não deita aqui lá baixo para não o que é? montes de granadas ah tu não me deita moço se me mandares de ser armada não me deita ai dá para atuar arma não é? é e ó chá tem aqui carregadores para ti que até mete medo ao susto é também não posso olha ai estou a pô-los todos dentro da caixa não é tu a veres que devem ter ido para o weapon caixa C não? quem é que se pô-nou aqui perto? é feche a ser tu ou lima? pois onde que tu estás? tu na cidade mas eu não estou a ver onde que está a cidade só vês duas torres altas ti eu não vou ter problemas de falta de carregadores mas está ali já tem uma mochila quase cheia eu ainda tenho aqui mais vinte vê lá ah vocês devem entrar no weapon caixa C certeza não quero uma crente visita com uma coisa não quando o gajo cheio do carro eu era para ir ainda... não primeiro o gajo estava a rodar aquela cena para ver e está a rodar para ver onde é que estavam os gajos porque eles falam em primeira pessoa não é? e eu eu estava a aproveitar que o gajo estava a rodar para ir por trás dele para a camara e entrar no veículo só que só que entretanto sem um gajo eu baixei-me e nisto o gajo do carro viu-me e disparou eu gostava de arranjar missões, missões, missões rápidos, missões qual é? as tuas nós as tuas eu tenho tantas, eu tenho tantas, gente é que se me juntar as minhas são de 6.5 tenho 6.5 tenho 1.5 caseless mag eu tenho para ir umas 50 vamos ali ao farol ou chato? bora ah vocês devem estar bem longe, vocês estão bem longe nós estamos junto à costa mesmo eu vou ter que entrar mesmo na cidade assim a uma ai na farol é uma capelinha uma capelinha na capelinha vamos encontrar rockets, snipers não dá para fazer grupo isto não dá para fazer grupo não só dá um independente mas é o que é que a gente não foi para independente caralho porque somos os times não sei isto também nada ui estamos para lá em cima, ui para ti não lá vamos ali abaixo, tem ali mano o que é que haver a dar achado mas se calhar levávamos o carro que é para começarmos a ter o carro sem para a nossa beira que se não é aqui no carro eu estava lá a buscar e vamos avançar essa merda toda chega um gajo ou dois fode-vos o material todo o problema é que um gajo conseguiu sair os matar a guerra olha eu tenho lança granadas consegues pô para que contraem ah contraem coisa não ah pois eu tenho lança granadas mas o gajo parece-me que os gajo parece-me que os gajo parece-me que os gajo andam a disparar quem chega lá pois claro que me parei um pois claro que me parei um ok